Quando nós pensamos, com a Ana Longo, essa questão que ela propõe como uma diferença entre dizer e conhecer a verdade em defesa do realismo metafísico ou de um realismo especulativo ou de um materialismo especulativo, ela vai tocar em questões que são cruciais, precisas, questões que nós já vimos que não são fáceis de assimilar de uma hora para outra, mas o que ela está pensando é o que o Deleuze mostra em diferença e repetição e o Meissor, a partir do seu livro A Pela Finitude. Então, como nós vimos, ela trata de uma questão entre o Deleuze e o Meissor que vai reverberar em vários artigos que ela escreve, por exemplo, Deus fora da crítica kantiana, ela tem o hipismo transcendental de Deleuze e o materialismo especulativo do Meissor, mas ela tem um artigo que nos chama muita atenção que é o modelo matemático na base da filosofia de Deleuze, permite o acesso a uma realidade em si. Então, assim, aquilo que o Meissor, ele chama, denomina o Deleuze de subjetalismo como interação, repetição e reiteração, que nós começamos a ver, todas as questões vão remeter a uma discussão de uma filosofia transcendental que pensa a relação entre fenômeno e número e a coisa em si, o que aparece, o fenômeno. Mas o que nós queremos colocar aqui é a potência do pensamento da Ana Longo. E quando nós falamos da potência do pensamento dessa jovem, tem muitas meninas, muitos meninos da filosofia que estão pensando questões fantásticas em filosofia. Então, é preciso entender como, no que é a filosofia, essa potência do pensamento, nós podemos chamar essa força de pensar, essa potência de pensar, no que é a filosofia, ela vai aparecer sempre como uma força que é, mas não age. Então, essa discussão sobre a força, sobre a potência, sobre o Conatus, ela aparece na pena de Spinoza, de Leibniz, de Hobbes, até do próprio Descartes. Então, as relações entre forças, elas são muito importantes para nós compreendermos o que o Deleuze trata, quando ele se remete à questão do empirismo. Essa questão do empirismo, quando ele fala de um empirismo que não pode ser decalcado, um transcendental que não pode ser decalcado do empírico. mas nós pegamos sempre essa questão de uma possível... posição acerca do que é o empirismo, venha a ser o empirismo transcendental do Deleuze, não focando no transcendental, mas no empirismo. e nunca esquecer daquilo que o Deleuze diz, que, assim, é impossível encontrar, por síntese de alguma coisa, seja um fenômeno humano, biológico, ou até mesmo físico, se não sabemos qual é a força que se apropria da coisa que a explora, que dela se apodera ou nela se exprime. Então, a questão da intensidade, por exemplo, não lê quanta intensidade é. Vamos ler com intensidade, vamos gritar, vamos falar, vamos falar rápido. Não. A questão é entender a variação das intensidades. Uma intensidade ou várias intensidades são variações. Quando você chega num determinado meio, numa determinada arquitetura, espaço, você sente que tudo muda, mas você não sente de modo pleno, você sente as singularidades que modificam o seu gesto, o seu corpo, seus músculos, seus nervos. É uma relação empírica. Então, jamais encontraremos, digamos assim, com alguma coisa sem que nós tenhamos uma notícia de quais os conjuntos de forças, de relações que estão se apropriando daquele instante, daquele momento, seja lá o que for, onde nós experimentamos variações. Então, pensar com o Deleuze, com o Guattari, com o Spinoza, com o Nietzsche, é fazer uma experiência cotidiana das variações. Então, quais são as forças que se apoderam de nós nesse momento para nós estarmos aqui falando e, às vezes, falar um montão de besteira, de baboseira, expressarmos nossas tolices, nossos recalques, tudo aparece. O que nós somos, finalmente, se não um conjunto das forças que estão coexistindo conosco agora. Então, por isso que é importante as cartografias, os mapeamentos. Agora, nunca tem um eu que seja determinante de tudo isso. Você pode fazer parte de grupos, de movimentos, de complot, tem um grupo contra o outro, tem a fofoca inteligente, fofoca deleziana, guattariana, nietziana, espinozana, psicanalítica, lacaniana, freudiana, junguiana. Tem as fofocas. Todo lugar tem isso. Agora, tem um conjunto de forças que estão gerindo. E sempre tem um anormal da matilha, alguém que está puxando. Então, assim, quando você liquefaz, quando você pega, por exemplo, todos os livros de Deleuze que você lê, o Guattari, coloca no liquidificador, e, de repente, você fica falando uma linguagem, que é uma linguagem que um grupo entende, um grupo que estuda com você, que você estuda. Então, forma-se tipo uma igreja. Não tem diferença nenhuma com uma igreja. evangélita, ou até católica, qualquer religião. As pessoas falam uma linguagem e têm um determinado credo. E seguem aquilo, defendem. Quem é o maior esquizonalista? Quem é que fala melhor de Deleuze e Guattari? E essas coisas. No mundo, como tem torcida de futebol, tem os grupos que torcem. Esse, sim, fala com intensidade. Esse é vida. Esse é sentido da imanência. Esse, sim, fala de Deleuze e Guattari. Esse, sim, vai espinando. Nós somos assim, gente. Tem todas essas questões. Então, nós erigimos unidades, unicidades, unideias. E o Sulcante vai chamar na crítica da razão pura de uma determinação da razão. Ela vai querer totalizar o conjunto dos fenômenos que nós experimentamos. Agora, um fenômeno não é uma aparência, diz o Deleuze. E você não encontra um fenômeno. Você não encontra um fenômeno. Nem mesmo uma aparição, mas um signo, sintomas que encontra, digamos assim, o sentido, o seu sentido em força de uma atualidade. Então, quando ele pensa o empirismo, quando ele pensa a filosofia dos empiristas, uma sintomatologia. ou seja, ele vai pensar o modo de Pirce, ao modo do Bergson, ao modo do Nietzsche. Então, assim, ele vai nos ensinar que o Nietzsche, o que ele faz? Ele pega as relações de causa e efeito, e, ao invés de tratar essa relação de causa e efeito, ele vai pensar a correlação entre fenômeno e sentido. Olha, a correlação entre fenômeno e sentido, aquilo que o Meriçor exalta como correlacionismo entre sujeito e objeto, o Nietzsche vai mostrar que existe uma correlação entre fenômeno e sentido, e essa correlação de respeito às forças que se apropriam e geram o fenômeno e o sentido. Então, a apropriação, a dominação, a exploração de quantos de real, quantos de realidade. E se nós pensarmos a percepção, a percepção só se dá através da expressão de um conjunto de forças que se apropriam desse meio que ele é perceptível. Só há percepção porque um meio se torna perceptível. Então, você pegar alguma coisa, você tem que ver quais são os mapas de apropriação de forças que se deram, quais são os mapas das apropriações de forças que se deram para que esse meio tornasse perceptível, tornasse um objeto, tornasse um sujeito, e relações entre o sujeito e o objeto são pensadas a partir da correlação entre fenômeno e sentido e de forças que as geram. Então, o que gerou, por exemplo, a potência da Ana Longo para trabalhar essas questões? Então, nós temos a variação dos sentidos, ou seja, a sucessão de fenômenos de dominação, mais ou menos violentos, mais ou menos independentes, uns dos outros. Então, é aquilo que o Deleuze vai mostrar para nós, indiferentemente de Heidegger. O pensamento, ele só começa a pensar, a sua potência só começa a pensar quando o conjunto de forças se apropiam desse meio. Então, pensar em sentido não é pensar o sentido enquanto, digamos assim, uma consciência intencional, como na filosofia, que é muito bonito, doadora de sentido. Tem que pensar as variações de sentido relacionadas à correlação entre fenômeno e sentido das forças que se apropriam. Então, falar de sentido é falar de uma noção complexa. porque não há sentido, há sempre pluralidade de sentidos, constelações de forças, complexos de sucessões, mas também de coexistência, que faz da interpretação uma arte. e toda subjugação, toda dominação equivale a uma interpretação nova. Então, se você pegar o Nietzsche, você só pode começar a compreender o Nietzsche quando nós levamos, diz o Deleuze, em conta seu pluralismo de forças. E esse pluralismo também é o empirismo. Então, o pluralismo, o empirismo e a filosofia, digamos assim, são correlatos de fenômenos e sentidos de pensar a diferença, o eterno retorno, os afetos. Então, não há uma filosofia que você possa dizer isso é a filosofia. Você tem pluralidade de potências de pensar ou de forças de pensar um meio filosófico. Então, se pensarmos o pluralismo, o que seria o pluralismo? Como é que nós poderíamos defini-lo? É uma maneira de pensar propriamente filosófico, inventada pela filosofia. O único fiador de verdade no espírito concreto, o único princípio de um violento ateísmo. Os deuses morreram, mas eles morreram de rir ouvindo o Deus dizer que era o único. E essa é a tese que o Deleuze propõe junto com Nietzsche e o que ele vai propor na filosofia dele. É um desafio, gente. É um desafio, porque aqueles que falam de Deus, falam de Deus, esses caras estão se escondendo. Como é que você vai viver para Deus? Pessoas que vivem para Deus. As místicas, os místicos, se colocam no mundo. Agora, filosoficamente, consideramos que existem muitos filósofos que tratam da questão de Deus. Mas Spinoza é o mais embriagado de Deus. É o amor intelectual Dei. A questão de Spinoza é Deus. E os nós, que são as modificações. mas é um Deus civil e natura, é a imanência. E aí, a questão dele, ele levou a vida dele toda para essa questão. E aí, o que nós podemos pensar quando nós falamos dessa questão de Deus? Nós pensamos que a filosofia, como ensina o nosso professor Tiago, que todos esses artigos que nós lemos, todos esses canais que existem, todos eles, que fazem esses trabalhos maravilhosos de filosofia, nós aprendemos, nós vamos lá, ouvimos, tem tanta coisa bacana. São professores. Professores por contágio, não é aquela coisa de caracteres formais. Agora, nós criticamos, nós nos criticamos para que nós não caiamos nessa questão de achar que nós somos um europeu detentor da filosofia. Nós seguimos tudo aquilo que é afro, tupiniquim, afreiríndio. Não é só a questão, como diz o Randolph, é essa sociodiversidade branca, ameríndia, de povos originários, é africana, é mistiça, é misturada. Todas as misturas estão nessa complexidade sócio-diversa nesse solo tupiniquim. Então, não tem raça pura. E não tem mais aquela coisa colonial de falar da filosofia com o poder colonial. Nós aprendemos uns com os outros e formamos matilhas, cada qual no seu cantinho. Então, quando se fala dessa questão de Deus, da divindade, os deuses morreram ouvindo um Deus dizer que era o único. É a questão do Uno. Então, você tem multiplicidade de Deus, multiplicidade de atributos. É por isso que Spinoza é bacana. Multiplicidade de forças, de intensidade, singularidade, de entidade. Não seria precisamente isso, a divindade, que haja, olha só, o Deleuze dizendo, que haja divindade, que haja deuses, que haja um Deus? e a morte deste Deus que se dizia único, ela mesma plural, a morte de Deus é um acontecimento cujo sentido é múltiplo? Isso porque Nietzsche não acredita nos grandes acontecimentos ruidosos, mas na pluralidade silenciosa dos sentidos de cada acontecimento. Não existe sequer um acontecimento, um fenômeno, uma palavra, nenhum pensamento cujo sentido não seja múltiplo. alguma coisa é ora isto, ora aquilo, ora algo de mais complicado segundo as forças deuses que dela se apoderam. Se apoderam de Ana Longo? Mas nós podemos ver também essa questão das forças, pensando o que o Deleuze diz, Hegel quis ridicularizar o pluralismo identificando uma consciência ingênua que se contentariam em dizer isto, aquilo, aqui, certeza sensível, agora, como uma criança balbuciando sua mais humilde necessidade. Na ideia pluralista de que uma coisa tem vários sentidos, a ideia de que há várias coisas, isto e depois aquilo para uma mesma coisa, vemos a mais alta conquista da filosofia, a conquista do verdadeiro conceito de sua maturidade e não uma renúncia, e não só renúncia, sua infância. Pois a avaliação disto daquilo, a delicada pesagem das coisas, dos sentidos de cada uma, a avaliação das forças que definem a cada instante os aspectos de uma coisa e de suas relações, com as outras, tudo isto ou tudo aquilo pertence à arte mais elevada da filosofia, a da interpretação. O Deleuze não diz interpretar, interpretar não, experimentar, interpretar, experimentando as forças que se apropriam de sua vida. Então, uma coisa tem tanto sentido quanto for as forças capazes de se apoderar dela, mas a própria coisa não é neutra se acha mais ou menos em afinidade com a força que se apodera dela atualmente. A força que só pode se apoderar de alguma coisa dando-lhe um sentido restritivo negativo. O servil, o servil e baixo, ele é servil da burguesia, servil do fascismo, tem muito dinheiro e vai acabar em cana e traz a baixeza. Ao contrário, chamar-se a essência em todos os sentidos de uma coisa aquela que lhe dá a força que se mais apresenta e afinidade com ela. Spinoza chamaria de afeto. Assim, no exemplo de Nietzsche, pode citar, a religião não tem um sentido único. A religião não tem um sentido único. Porra, Deus. diz que o dela se serve sucessivamente a múltiplas forças. Mas qual é a força e afinidade máxima com a religião? Qual é a força da qual não se sabe mais quem domina, se é ela própria que domina a religião ou se é a religião que a domina? Procurem agar para todas as coisas. Tudo isso ainda é questão de pesagem, a arte delegada mais rebolada da filosofia e a interpretação pluralista. Então, a revelação, a interpretação, ela revela a sua complexidade quando pensamos que uma nova força pode aparecer e se apropriar de um objeto usando no início a máscara das forças precedentes que já ocupavam. A máscara ou a arte manha são leis da natureza, portanto, algo mais do que uma máscara é uma arte manha. A vida, no início, deve imitar a matéria para ser simplesmente possível. Olha a questão da imitação da Mimes aqui, dos simulacros. Uma força não sobreviveria se inicialmente não tomasse emprestada a aparência das forças precedentes contra as quais luta. É a mais varia de código como abelha e orquídea, senão não continua existindo. a Mimes pré-humana, pré-reumiana e pré-humana. Então, é assim que o filósofo só pode nascer e crescer com alguma chance de sobrevivência, aparentando o ar contemplativo do sacerdote, do homem ascético e religioso que dominava o mundo antes do seu aparecimento. A imagem ridícula que se tem da filosofia, a imagem do filósofo sábio, amigo da sabedoria e da excesso não é o único testemunho de que tal necessidade pesa sobre nós, mas ainda a própria filosofia não se desfaz de sua máscara ascética, à medida que cresce deve acreditar nela de uma certa maneira, só pode conquistar sua máscara dando-lhe um novo sentido no qual finalmente exprime-se a verdadeira natureza de sua força antirreligiosa. Então, vejam só, quando a Ana Longo vem trazer questões sobre o realismo especulativo, ela traz uma força de pensamento. Agora, quando nós falamos de força de pensamento, nós temos que entender que existem pensadores que eles não pensam a força nem do lado da filosofia, nem do lado da religião, eles pensam a força igual a MA, massa versus aceleração. Isso chama-se o nascimento da dinâmica, como mostra muito bem a nossa professora Penha Maria Cardoso, da Estudo de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, ela vai dizer o seguinte, que essa questão de se pensar a força, o nascimento da dinâmica, da dinâmica, da dinâmica, pensar a potência, tem uma longa história. E essa longa história, a partir do que nós vimos aqui, é uma longa história da apropriação de forças. Então, quando você vai pensar filosofia da diferença e história da filosofia, é para você entender que o Deleuze, ele está, e outros filósofos também, mas o Deleuze propriamente, quando ele faz essa relação, esse conectivo entre filosofia da diferença e história da filosofia, ele está querendo mostrar, olha, vamos ler com intensidade, mas não gritando, vamos ler com intensidade vendo quais são as forças ou as intensidades que se apropiam de um meio científico, da física, por exemplo. Então, assim, qual o espanto que um pensador deve sentir? Ele sentiu, dizia ela, quando foi apresentada a segunda lei da mecânica, proposta por Isaac Newton. E que forças permitiram essa apresentação? Se o Newton em sua filosofia natural, de princípio a matemática, ele traz essas questões e diz que há uma lei do movimento que é F igual massa vezes aceleração. O que é isso? F igual a massa elevado a dois terços. Massa vezes aceleração ou dois terços de ar. O que é isso? Que forças são essas? Então, se essa lei não foi aceita inicialmente, é porque forças contrárias se debatiam, claro. Não é que se podia dizer, não, a lei da natureza não é isso. Não, não se aceita porque forças não admitem. Forças que passam pelo cientista, pelos físicos. Então, ela vai dizer, se deixarmos de lado a intolerância gerada pela camisa de força do cartesianismo, que até hoje ainda reprime o pensamento ocidental, principalmente na filosofia, o cartesianismo é o padrão colonial de poder, quando se fala em colonialidade, racionalidade. Em colonialidade está se dizendo o mesmo. pensar, se ele dizer são o mesmo, quando se fala de pensamento ocidental, racional, colonial, e racional. É a mesma coisa. Então, assim, quais foram as maiores dificuldades para se apresentar alguma coisa em relação, alguma coisa nova em relação à potência? A ontologia cartesiana do conceito de força. Que, para muitos deles, esse conceito de força, ele ecoava as qualidades ocultas do que se chamava o pensamento comum. Então, o Pierre Mercene, que seria, digamos assim, o sacerdote do cartesianismo, chamava, clamava, dizia que só uma ciência descritiva do movimento poderia dar o que seria a dinâmica. Poderia dar o que seria a dinâmica. Poderia nos levar a entender o que é a dinâmica. Então, olha o conjunto de forças que nós temos temos que entender o campo diagramático, um campo de mapeamento, um campo diagramático de mapeamento que nos leva a ter uma ideia, uma ideia, uma imagem, uma noção, um sentido do que tenha, digamos assim, que possa prevalecer, prevalecer, prevalecer sobre as demais teorias Então, vamos entender essa passagem, essa passagem de alguma coisa que é rejeitada pelos físicos até se tornar uma opinião aceita pela maioria dos físicos, um axioma. Então, a questão, o axioma, ele não é mais uma questão de que seria uma verdade em demonstrar de um ponto de partida. Não, é um conjunto de forças. O Thomas Kuhn trata disso. Nas anomalias, quando um paradigma cai, e um outro paradigma científico vai entrar substituindo ou expulsando, aí, nesse trânsito das anomalias, é que vai haver uma discussão sofística, uma discussão da persuasão, para ver qual é o paradigma que vai prevalecer. Ou seja, quais são as forças que se conjugarão para colocar um padrão. Por exemplo, hoje, na física, você tem o determinismo newtoniano e você tem a indeterminação, a incerteza de Heisenberg. Então, qual é o paradigma que vai unir essas duas teorias? Então, assim, sair de uma decisão, descritiva, por exemplo, você descrever fatos. Você anunciar alguma coisa sobre os fatos. Quer dizer, uma ciência descritiva que o Mercene fala acertórica, que ela, o acertórico é aquilo que é uma afirmação sobre fatos, sobre aquilo que está sendo observado. e o apodítico é aquilo que seria o universal, aquilo que é necessário e o universal. O acertórico está descrevendo o que é o que? Contigente particular. Fatos. Afirma-se o que ocorre, mas você não tem a certeza se aquilo se afirmará para sempre. Já o necessário e o universal é uma predição, você prediz, uma predicção, digamos assim. O Deleuze tem um conceito de vicedicção em Leibniz que ele inventa. Um indivíduo no mundo que tem os mesmos predicados, um vicediz o outro. Telefone. Alô. Alô. Cliente garantia. Oi. A filosofia ela beira o delírio. Era o delírio e se você entender o que o Deleuze está falando de filosofia e ciência e arte, nós vamos entender a questão dos planos de consistência, de composição, de referência, plano de imanência na filosofia, de composição nas artes, de referência nas ciências, aquelas belezas que aparecem no que é filosofia. Mas esse conceito de força ele passou, a professora vai nos dizer, dessa relação entre os cartesianos e um ceticismo em relação ao conceito de força. Um ceticismo que, por exemplo, o malambrante na doutrina do ocasionalismo ele vai sempre sublinhar. Empurrões e puxões são ocasiões para a ação de Deus. A ocasião que Deus encontra para causar, produzir causalidade. Causas e efeitos. Então, ele diz assim, Deus tem ocasiões para criar o mundo continuamente. Embora ele seja consistente em seus atos, as leis são sua escolha e há espaço para o milagre. Logo, não podem ser deduzidas a priori. Até mesmo Jean Leron da Lambert considera que efe não é senão um nome para EMA de modo que a quantidade efe não tem vida própria. Então, como pensar força? Tudo é força, tudo se conjuga, tudo é força. Então, a questão do Meissor é mais ou menos essa que ela está colocando, que a Ana Longo está colocando. Ela quer mostrar que há uma possibilidade de dizer uma realidade em si, de conhecer uma realidade em si, uma verdade em si, mas levando em consideração a inexistência divina, porque o necessário e o universal não está prevalecendo, e sim a própria contingência. Mesmo que haja, e o Meissor não vai negar isso, ele não vai querer descartar, o correlacionismo, a questão é ver o que fundamenta o correlacionismo. Se nós conseguimos pensar a contingência, ele não fala nem o contingente particular, ele fala a contingência, ensaio sobre a necessidade da contingência. E que as leis que regulariam, por exemplo, a física, elas não são leis necessárias, universais, são leis contingentes, que apareceram, não aparecem a outra lei. Aí a questão que vai aparecer aqui, que está em jogo aqui, que nós já percebemos, é a questão da duração. Porque me parece que a contingência tem uma questão de temporalidade, ela vai ser confundida com a instantaneidade. Então, tem um problema aqui que é um problema de duração das leis. As leis duram, elas prevalecem. Mas duram até quando? Duram a partir do momento em que forças se conjugam e fazem com que essas leis tenham sentido. então aqui o que ocasiona a contingência? O pluralismo, o empirismo, já não seria esse jogo contingente das forças? Enquanto, por exemplo, a falta de uma dinâmica bem fundamentada e universalmente aceita não impediu que antes mesmo do princípio esses sistemas dinâmicos tivessem sido corretamente descritos, em particular a queda dos corpos na superfície terrestre, como em Galileu, e o movimento dos planetas em Kepler. Além disso, no século XVIII foram desenvolvidos vários métodos para tratar o sistema dinâmico. O Malpertius fundamentou a estática no princípio do repouso em 1741. Ele fundamentou a dinâmica no princípio da ação mínima. Entretanto, a base de seu raciocínio era metafísica. Em 1751, Leonardo Oeira colocou os dois princípios de Malpert em harmonia. Ela diz que num texto anterior ela mostrou que nessa harmonia se seguem os fundamentos da mecânica analítica numa interpretação física de sua grandeza básica. Em 1744, o próprio Oeira colocou em forma diferencial a equação de Newton. É interessante que Oeira considera a sua equação um novo princípio não dando créditos a Newton. Em 1744, Jean Rondalembert apresentou um novo princípio que hoje leva-se o nome. Em 1788, José Luiz Lagrange apresentou uma nova formulação da mecânica na qual o leitor moderno pode reconhecer o desenvolvimento das leis de Oeira e sua relação. Ela está fazendo uma escavação arqueológica da história da física. Olha, em busca do fundamento do conceito de força e da lei que rege seu comportamento e dos fundamentos dos métodos dinâmicos acima citados. Então, para você fazer uma arqueologia do conceito de força, é necessário saber quais foram o conjunto de forças que se sucederam até chegar a esse conceito de força e de lei. E o meu isso, segundo a Ana Longo, como é que ele vai pensar tudo isso? Então, a nossa querida Longo, ela vai dizer o seguinte, é que há uma diferença, há uma diferença, sim, entre você pensar o que pode ser conhecido e o que pode ser dito através do princípio da factualidade. Então, o correlacionismo, a correlação sujeito-objeto não vai desaparecer. mas se você pensar que a questão da contingência é uma questão que diz respeito às leis de toda e qualquer ciência, então, aqui nós veremos o mimetismo aparecer, porque quando um novo pensamento aparece, por exemplo, o realismo especulativo, o material especulativo, ele vai pegar, por exemplo, Deleuze para fazer um contraste. Então, de uma certa maneira, ele está imitando. Está imitando, mas ao mesmo tempo está tentando se diferenciar. Agora, quais são os conjuntos de forças que passam e meio só? Badiou, a própria posição do Badiou em relação à matemática enquanto ontologia. Então, quando ela diz que o retorno contemporâneo à metafísica não é um retorno ao realismo dogmático, a metafísica dogmática é uma coisa em si, pois não pretende simplesmente representar uma realidade externa e heterogênea quando ela diz isso, quando ela procura sublinhar essas questões, ela não está falando só de filosofia, ela está falando também da física, ela está falando de ciência, ela está falando de pensamento. Porque aqui o que está em jogo é justamente a ciência. Então, se a coisa em si não pode ser conhecida, ou melhor, ela não pode ser conhecida nem pela ciência, o que a fé vai fazer? A fé acessa, ela diz que acessa e persuade. Então, o que cabe é a filosofia, a ciência, a arte nesse sentido. Se esse retorno contemporâneo à metafísica não é um retorno dogmático, ele não pretende simplesmente representar a realidade em si, ou melhor, se deve entender que o realismo especulativo é uma compreensão do princípio que é possível legitimar condições a priori de conhecimento. Olha, qual é a novidade para Kant? Em consequência, se trata de explicar como deve ser a realidade para que o conhecimento objetivo seja possível. Então, que realidade é essa? A realidade que é regida pela necessidade de universalidade ou pela contingência? Mas como nós vamos explicar essa realidade? Você tem acesso a ela? Não foi vetado metafisicamente? Então, como é que você vai explicar essa realidade? Pelo conhecimento a priori? Pela uma questão transcendental ou pela uma questão dogmática? Fica aí. Como é que você vai explicar essa realidade? Então, você vai levantar o que? A hipótese? Então, qual é a força de pensamento de Ana Long? escrever esse texto? Agora, há um conjunto, existem conjuntos e conjuntos e conjuntos e conjuntos de forças que estão se apropriando, como de nós também, assim como do Deleuze também. Então, não é só ela. A Tiziana Andina escreve um caminho realista para cumprir a sociedade e suas evoluções. Graham, um giro, Aristóteles, então, existe um conjunto de pensadores que estão, digamos assim, tratando do mesmo propósito. Paul Bogossian, realismo sobre moralidade, por um realismo compreensivo, mas não entusiasta. Julia, Nida, Romelan, tudo isso são cartografias das forças que se atropiam. Então, o Nietzsche, o Deleuze, eles mostram um para além e aquém da fenomenologia. Por que um para além e aquém, professor? Por que um para além e aquém? Porque eles pensam antes que tudo diz respeito a um fenômeno implica a conjunção de forças que geram o seu sentido, a coexistência de forças. E o pluralismo é justamente esse sentido que emerge no diferencial das forças. Então, jamais encontraremos o sentido de alguma coisa, seja um fenômeno humano, biológico, físico, se não sabemos qual é a força ou quais forças se apropiam deste fenômeno, que os exploram, que se apoderam desse fenômeno e nele se exprimem. Então, há um problema da expressão. Tudo isso que Longo está fazendo aqui é tentar solucionar um problema de expressar o que é o realismo especulativo e o materialismo dogmático. problemático. E como ela vai fazer isso? Expondo, dizendo que há um campo de um realismo contemporâneo que compreende uma multidão de focos. Então, ela vai dizer de vários autores. o que está em jogo? A superação dos limites kantianos do conhecimento até o absoluto. Então, a gente tem que explicar uma realidade para mostrar um outro modo de conhecer. Ora, mas o Kant, ele está limitado por uma questão que é a física, que é a física newtoniana. Como se pensar uma física não newtoniana e como se pensar uma filosofia a partir de uma física newtoniana? Não seria isso que o Deleuze está fazendo? O que esses autores estão fazendo? O próprio Meissor? Então, ela diz que ela não quer limitar a ser uma simples defesa da posição do Meissor. ela quer de uma maneira mais geral mostrar que esta volta, esse giro ontológico, esse giro realista contemporâneo à metafísica não é um retorno dogmático clássico pelo desejo de produzir uma representação perfeitamente adequada de uma realidade tomada como externa e heterogênea. Pelo contrário, ela quer mostrar o que se denomina realista especulativa como encontrando sua motivação no esforço de aceder a um princípio que legitime as condições a priori de um conhecimento capaz de produzir um conhecimento objetivo. Olha, se o conhecimento é objetivo, ele vai implicar mais de um, porque o um é sempre subjetivo de um indivíduo. então tem que ter mais de um e tem que mostrar aquilo que é comum e por isso vem a questão do necessário e universal. Então, o desafio é como trazer um princípio que não seja mais apodítico e do necessário e do universal e trabalhar a partir de leis que podem ser ou não podem ser. Então, a estratégia especulativa não implica o dogmatismo da coisa em si. Então, assim, são labirintos filosóficos. Contrariamente ao que os realistas antimetafísicos sustentavam, o anticorrelacionismo defendido pelo especulativo não corresponde com a vontade de querer aceder à realidade de uma maneira dogmática, como independente do pensamento. Se não, a necessidade de legitimar legitimar emprego que ele leia a objetividade de um conhecimento científico mostrando que essas condições provêm de um princípio racional indubitável, mas que de uma convivência ou um hábito. De uma convenção ou um hábito. Hume. Então, mostrar uma objetividade ou demonstrar e que essa condição provém de um princípio racional indubitável mais do que uma convenção ou hábito, que então ele está tentando sair dos empiristas. Por isso, é especulativo. É a própria razão que deduz. Especulativo é dedutivo. Então, segundo essa dominação, e sem querer entrar aqui na discussão detalhes sobre a obra depois da finitude, me parece evidente que a especulação que Meissor embarca leva a estabelecer o princípio de factualidade, o qual sublinha, deixa em relevo a contingência necessária e absoluta de toda coisa. Efeito, isto é aqui, é assim, porque o pensamento não pode tomar nenhuma coisa exterior determinada de uma maneira necessária. Não pode considerá-la como contingente e, por consequência, não está autorizado a obter uma descrição matemática do real como objetiva e não é capaz de aceder às propriedades da coisa que não especifique nenhum ponto de vista ou sistema de referência específica. Por isto, nos parece evidente que a operação especulativa de Meissor não consiste em colocar de uma maneira dogmática existente uma realidade independente do pensamento para mostrar a continuação que é possível descrever a realidade de uma maneira adequada. Se não, ao contrário, consiste em mostrar que todo ato, pelo que se acede a uma realidade externa e independente, carece de necessidade como ocorre por demais, em geral, em toda operação de acesso. Isto implica que temos que aceitar forçosamente como princípio racional a factualidade que tem a coisa e, portanto, a objetividade da descrição matemática. Desta maneira, a finitude do entendimento kantiano não se dirige até a exterioridade dogmática da coisa em si, senão até a interioridade crítica do em si do pensamento. Seguidamente, vamos mostrar que o realismo metafísico atual em sua versão de estratégia especulativa não é uma mera ativação do dogmatismo pré-kantiano, segundo o qual é possível representar o real independentemente da experiência, que é o que lhe converte efetivamente em uma posição sustentável, senão que se trata de uma reativação não absolutista da estratégia crítica dos idealistas pós-kantianos querendo legitimar as condições transcendentais do conhecimento antes que aceitá-lo com um fato bem explicado. E isso explicaria como o seguidor de Schelling, como Ryan Hamilton Greer, forma a parte integrante do realismo especulativo. E o Schelling, nesse veto da coisa em si, ele, muito imporcionado pelo geomórdia, os artistas se fundem com a coisa em si, de uma maneira sublime. Mas o Meriçot não está indo por esse caminho. A questão do Meriçot é matemática, é deduzir matematicamente, por isso que ele vai pelas teorias dos conjuntos. E qual é o título do que a Ana Longo está trazendo para nós? O modelo matemático na base da filosofia do Deleuze permite o acesso de uma realidade em si? Então, naquele artigo, ela diz que o modelo matemático na base da filosofia de Deleuze é o cálculo diferencial. Este modelo permite explicar as operações através das quais a mente chega ao conhecimento da realidade fenomenal a partir de uma ideia virtual que coloca as condições do problema para as quais o pensamento fornece as soluções. A seguir, ela busca tentar entender se a filosofia de Deleuze merece a dominação de subjetalismo que lhe foi atribuída por Coenho e Menissou para indicar sua incapacidade de acessar um absoluto desprovido de qualquer caráter subjetivo. Para concluir, faremos uma comparação entre os modelos matemáticos utilizados pelos dois filósofos para retimar o conhecimento da realidade. Então, ela expõe o cálculo diferencial, e depois ela vai falar do Menissou. E ela vai tratar de todos aqueles que mostram o cálculo diferencial para o Deleuze de uma maneira esotérica. E como uma tese que nós encontramos de um amigo nosso argentino que faz também esse trabalho e inclusive foi a Longo que nos indicou. Então, qual seria basicamente a diferença entre os dois modelos matemáticos? O que o Menissou está trazendo diferente em relação ao Deleuze? Ela vai dizer que a filosofia do Menissou é especulativo porque se baseia no acesso racional ao absoluto, à contingência necessária de tudo. E é uma filosofia realista científica porque esta propriedade permite estabelecer a possibilidade de um conhecimento adequado de certas propriedades dos objetos. matemáticos. É científica conhecimento que produz descrições matemáticas de fatos. Mas, além disso, a filosofia de Menissou é materialista porque supõe uma diferença de natureza entre o orgânico e o inorgânico, entre os objetos mortos e os vivos, o sensível e o pensante. Esse dualismo insuperável permite conhecer a realidade como objeto morto, completamente destruído de qualquer propriedade do sujeito, vida, consciência, sensibilidade, criatividade, vontade, razão, etc. Assim, o pensamento seria independente da natureza, reciprocamente, a natureza seria independente do pensamento, o desafio filosófico assumido por Menissou conseguir explicar como o conhecimento é possível, dado uma diferença de natureza entre o sujeito e o objeto, evitando as soluções dogmáticas e metafísicas, o materialismo especulativo difere das formas de subjetalismo porque explicam a razão de se conhecer a natureza, tornando o pensamento algo natural ou a natureza algo subjetivo. Por outro lado, segundo Menissou, o pensamento não é natural e a natureza não é pensar, não é pensante. Os dois são fatos contingentes, completamente independentes um do outro, duas teorialidades completas, uma das quais não deve ser concebida como causa da outra. Não há complemento, é uma incompletude, digamos assim, o materialismo especulativo opõe-se então ao empirismo transcendental em nome da diferença de natureza em nome da irredutibilidade entre matéria e pensamento, isto é, em nome de um pluralismo efetivo capaz de legitimar a criação ex-mirror. Olha o pluralismo aqui aparecendo de novo, olha o problema aqui, olha o labirinto. Em relação a este último, o ponto devemos considerar que o virtual de Melissor, o hipercaos, é um tempo capaz de destruir e criar sem razão, sem razão, contingência absoluta, todos os espaços tempos ônticos, este tempo não é o tempo dentro do qual ocorre o devir, mas o tempo que tem a capacidade de destruir todo o devir temporal para substituir por um espaço tempo diferente caracterizado pelo seu próprio devir. Em outras palavras, o hipercaos é o conjunto não totalizável de todos os fatos que poderiam se atualizar sem razão, ex-mielo, sem razão, a partir do nada, de forma contingente. Qualquer espaço tempo particular como um mundo dotado de certas leis pode, portanto, ser atualizado ou destruído sem uma causa que o torne necessário. Assim, o mundo que vivenciamos deve ser considerado o espaço tempo regulado por leis necessárias que determinam seu futuro até sua supressão ou modificação contingente. Digamos que tudo apresenta-se de uma maneira suficiente, mas não necessária. Então, você pode falar de uma razão suficientemente contingente, digamos assim, e não necessária. então, o suficiente aqui não indica mais que tudo tem uma razão suficiente, uma razão necessária de ser. Não, tudo aparece de modo suficiente, sim. Nós estamos vendo, estamos contemplando, mas essa suficiência não garante que haja uma necessidade. O problema de Rilma foi desenvolvido aqui? Não, ele vai dizer, mas porque o Rilma ainda acredita que hajam leis para além dessa necessidade subjetiva. Então, há alguma coisa metafísica, dogmática ainda no empirismo? Então, gente, o que nós estamos falando aqui, isso aqui não quer dizer que nós saibamos demais, são questões que os nossos professores Guattari, Deleuze, Spinoza, nos levam, a nossa professora Ana Longo também, nosso professor Claudio Piano. Então, quando nós falamos de força, de pluralismo, sempre tem os professores e as professoras, os nossos colegas que trazem um texto, que falam coisa bacana que muda totalmente aquilo que você estava estudando, pensando, são esses detalhes da vida cotidiana. Não é, como diz o Levinas, aquela pergunta pelo ser ou a diferença entre o ser e o Zende, a pergunta ontológica, mas sim uma ética da alteridade do outro, sim. E aí, o que é bacana, é a discussão de Levinas com Spinoza, que ambos são pensadores éticos e de uma tradição judaico-cristã. E como é que o Levinas, que estudou o Talmud, as escrituras, e abarcando esse trânsito entre as culturas, ele vai mostrar, por exemplo, a sua distinção para com Spinoza. E como o Deleuze traz Spinoza no seu coração. Então, nós temos que abrir e descolonizar o pensamento, porque nós ficamos muito naquela categoria Deleuzeana de falar somente aqueles conceitos e aquele idioma Deleuzeano, Guattarriano. O que está se produzindo são risomas na filosofia. É o pluralismo, a filosofia é pluralismo, são forças. E essa potência de pensar. Então, quando nós falamos em dinâmica, a dinâmica, o histórico do conceito de força implica um conjunto de forças, um pluralismo. O pensamento, então, deve ser considerado como um fato atualizado sem razão em uma natureza da qual não depende. Nem a natureza deve ser pensada como sendo engendrada por uma atividade subjetiva. O pensamento é o resultado de uma mudança contingente nas leis da natureza. A contingência absoluta como propriedade de tudo que pode existir permite, portanto, fundar a independência recíboca do pensamento e da natureza e, por conseguinte, a possibilidade do materialismo e o conhecimento da matéria como destituído de qualquer caráter subjetivo. Eis o materialismo especulativo. Mençou, portanto, o apoio percaso ao cosmos de Deleuze, sendo o primeiro conjunto não totalizável de qualquer fato contingente que pode ser atualizado e, segundo, sendo a unidade necessária do único dever possível o da diferenciação das intensidades sensíveis que gera e coisas e pensamentos. Os dois virtuais, diz a nossa querida professora Ana Longo, agora, depois de ter descrito o modelo matemático do empirismo transcendental e depois de ter resumido as considerações de Meissor, nos perguntamos se o empirismo transcendental de Deleuze é de fato subjetalista. Em primeiro lugar, devemos admitir que qualquer processo de individuação inorgânico e orgânico ocorre seguindo a mesma matemática usada pela mente, podemos dizer de acordo com o Meissor que há pensamento em todas as coisas. Além disso, como o processo de diferenciação que permite a passagem do virtual para o atual é feito em relação às intensidades, as diferenças qualitativas no espaço topológico diferenciado ideal, podemos dizer que tudo ocorre sentindo essas diferenças, isso implica que o conhecimento que Meissor deseja legitimar, independentemente do contexto em que o pensador sensível se encontra imerso, não é possível em Deleuze, porque se há uma verdade absoluta em seu sistema, isso diz respeito à verdade do relativo. Cada conhecimento verdadeiro surge em relação a condições pré-subjetivas particulares. No sistema de Meissor, o conhecimento científico é legitimado com uma capacidade de aprender objeto em si mesmo, graças à matemática, isto é, independentemente de qualquer circunstância espacial e temporal da relação subjetiva com as coisas. Olha, isso aqui é uma herança kantiana, transcendental. O transcendental não é o formal abstraído, ele é a relação com objetos puros do pensamento. Agora, essa cisão permanece, ele está mantendo uma cisão entre o sujeito e o objeto. Não tem uma imaginação transcendental, mas ele vai fazer uma especulação somente do pensamento desarticulado à extensão, ao mundo, seja o que for, para falar do modo cartesiano, ou até mesmo do empírico ou da natureza. Agora, a adequação que ele está procurando, digamos assim, desse sistema, desse movimento, que por si só ele acede a objetos matemáticos, como é que esses objetos matemáticos podem ter uma validade para uma ciência que ela é completamente distinta da natureza. Essas leis matemáticas, como é que elas teriam, então, uma relação com as leis da física? Já que existe um divórcio entre pensamento e natureza. Há um solipsismo aí no materialismo dogmático, no materialismo especulativo, não sei, são chutes. Então, se essa apreensão, elas são independentes de qualquer circunstância espacial e temporal da relação subjetiva com as coisas, por outro lado, o sistema deleisiano, o conhecimento científico é uma modalidade de resolução dos problemas colocados pelas ideias de alérgicos corporificados em um determinado estado de coisa atual, dependendo, portanto, das condições problemáticas sentidas empiricamente como diferença de intensidade. Ela é brilhante, essa analoga nossa, é brilhante. O conhecimento é uma individuação do pensamento que encontra as suas condições reais no processo de diferenciação, faz segundo o modelo do cálculo diferencial, portanto, como integração que dá, portanto, soluções verdadeiras mais válidas em relação às condições problemáticas específicas. Bom, o Messor, ele vai por uma matemática que não é do cálculo diferencial, é da teoria dos conjuntos. e ela vai tratar nesse artigo de mais incursões nessas relações entre o Deleuze que eu mais sou. Então, quando ela fala sobre o conhecimento, ela vai dizer que os correlacionistas os quais os percolativos se opõem não são aqueles que afirmam que o conhecimento implica experiência subjetiva, senão que são aqueles que rechazam reconhecer que toda experiência constitui já um conhecimento e precisamente um conhecimento subjetivo. Por exemplo, desde nossa experiência é verdade que o céu é azul. Agora bem, reconhecer que o céu é azul não implica nenhum conhecimento sobre o céu, isto é, sob a razão pela qual o céu nos aparece azul em certas circunstâncias particulares. Ser anticorrelacionista significa, portanto, pretender saber a priori se um certo fenômeno é possível em lugar de limitar-se a considerá-lo como provável a partir da repetição da experiência. Ser anticorrelacionista significa ter a segurança de possuir aqueles conceitos que fazem que um certo fenômeno esteja de antemão perfeitamente justificado em lugar de ser meramente para confirmar ou invalidar nossas previsões. Por exemplo, Melissot estabelece que toda função matemática está apta para descrever uma realidade possível, inclusive aquela de um mundo que não está todavia realizado, que não é efetivamente real, mas que poderia, sem nenhuma necessidade, chegar a ser objeto de uma experiência futura, isto é, chegar a ser real. Assim, ser anticorrelacionista significa pretender saber por que certas experiências são possíveis e por que outras não serão. E por que outras serão ou serão. E que esse conhecimento deve englobar também as condições de possibilidade de todo fenômeno se realize ou não na experiência. os anticorrelacionistas buscam assim defender a objetividade científica contra toda posição que nega estabelecer a priori as condições do conhecimento objetivo, diferenciando de qualquer outra modalidade de conhecimento. consequência, se pode dizer que os realistas especulativos metafísicos não compartilham os mesmos objetivos que os novos realistas antimetafísicos. Então, de certa maneira, o Messor, quando ele fala que o Deleuze é um subjetalista, ele vai dizer que o Deleuze é um realista especulativo metafísico. porque é hipostasia à vida e hipostasia à vida enquanto sujeito. Então, os novos realistas antimetafísicos, já que estes últimos se limitam a reduzir toda a verdade à constatação de fatos de natureza física ou de natureza psicológica. Não, não é isso, não é isso. A questão é que o Deleuze pode até ser considerado um realista especulativo metafísico. Tudo bem, mas ele não é um materialista especulativo que estaria, digamos, pensando em termos de contingência como o Messor. Mas também o Messor se considera também um realista especulativo metafísico não dogmático que trabalha com contingências. E ele não seria um novo realista antimetafísico como o Marcos Gabriel e o Maurício Ferrari. É isso. Já que estes últimos se limitam a reduzir toda a verdade à constatação de fatos de natureza física ou de natureza psicológica, otorgando à ciência o privilégio do conhecimento, isto é, a capacidade de explicar porque certos fatos são, em primeiro lugar, possíveis antes de converter-se dos referentes de proposições verdadeiras. Para os realistas antimetafísicos, portanto, é preciso que existam fenômenos, sendo esses fenômenos um fato que haja fenômeno é um fato que não necessita de explicação. No entanto, o que é imprescindível e necessário explicar é o prejuízo dos cientistas que pensam de uma abstração matemática é mais real que aquilo a partir do qual produz a abstração. Pelo contrário, para o especulativo, o que é necessário explicar é quais são as condições a partir das quais uma certa realidade fenomenológica pode ser descrita de uma maneira objetiva, isto é, aquelas condições pelas quais o real é de forma tal que pode ser conhecido. Então, nos parece evidente que, em lugar de comparar com o realismo dogmático pré-crítico, a especulação realista deve ser entendida à luz da revolução co-pernicana realizada por Kant em relação com as estratégias anticéticas elaboradas pelos kantianos. O que é isso? com frequência fala-se dos limites que Kant atribui às pretensões de conhecimento. a especulação contemporânea é uma estratégia de defesa da noção de objetividade introduzida pelo criticismo. Kant substitui a noção de verdade por correspondência pela noção de objetividade permitindo por uma parte salvaguardar o conhecimento científico do ceticismo de David Hill e por outra parte evitar o dogmatismo dos racionalistas que consideram o conhecimento como independente da sua relação com a experiência. Então, a Ana Longo vai dizer que Kant introduziu um juízo sintético a pior que lhe permite relacionar as diferentes intuições sensíveis de acordo com as leis dadas a fim de poder produzir conhecimento que são obtidos das ideias inatas se não o efeito do hábito em um entendimento passivo. Então, quando você fala que a reta é o caminho mais curto entre dois pontos se você olhar para uma reta traçar uma reta não está escrito na reta não é uma questão analítica dizer que a reta é o caminho mais curto entre dois pontos e também isso não quer dizer que seja um juízo analítico ou um predicado analítico que já está contido no conceito de reta no sujeito e também quando você fala dessa adição do mais curto ao conceito de reta não é para um campo empírico de síntese que toda síntese é a posterior aquilo que é analítico é a priori aquilo já existe no sujeito então Kant vai falar de uma síntese a priori ele vai falar que só há ciência porque a subjetividade transcendental ela consegue fazer síntese a priori ele une o que? o transcendental o a priori com síntese que é do próprio campo empírico isso já é o empirismo transcendental e essa é a discussão então o que o Melisson está fazendo segundo a Ana Longo é trazendo essa questão dessas antecipações da percepção desses a priori dizendo é preciso colocar aí nesse a priori não o necessário universal mas a contingência absoluta para ver a objetividade do conhecimento porque o mundo pode aparecer com essas leis mas poderia aparecer com outras isso é a contingência pode ser é o possível a possibilidade pode ser assim como pode não ser assim então aqui o possível ele é anterior a questão a possibilidade transcendental aqui esse possível essa contingência é anterior ao ontológico ao ser e ao não ser ao meôntico por exemplo o meôntico não ser então o possível quer dizer pode ser assim e pode não ser assim então o ser possível ele de uma certa maneira ele precede ao ser necessário universal é isso que ele está colocando e aí a 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 muito bonita a ontologia do acidente que só a ontologia de que ontologia daquilo que é necessário universal que é da permanência da substância e vai se colocar ontologia do acidente daquilo que é condigente singular pode ser assim mas pode não ser assim então a possibilidade ela já está envolvendo envolvendo tanto o ser como o não ser matéus matéus estava aqui matéus vale mas saiu a hipóstase matéus vale muito bom a hipóstase o vento uma chuva singularidade também os elementais hipóstase ele teve de nos teve de explicar porque não fazia ideia do que era agora vejo onde veio quentinho do melaço é justamente o vento uma chuva singularidades significantes heterogêneas que não significaram algo para terem direito ao conceito pretendente universal lembro de estar dando uma aula sobre dele o sujeito mais velho lá do curso ao ter entendido a noção de acontecimento veio com esse papo de pós dizendo que tudo poderia ser acontecido matéus matéus é brilhante pelo menos alguém ouviu né matéus é isso né então sobre a diferença entre conhecer e dizer mas a Ana Longo ela tem também um texto que chama-se é Deus fora da crítica é a Melissor e Deleuze mas é sempre a mesma questão a questão é sempre a contingência né é a contingência e a necessidade né então então o certível é uma questão de lives que o nosso querido é vou fazer uma live sobre o texto dele vou pedir a ele fazer uma uma live sobre o texto do nosso querido Ezequiel o modelo do trabalho do Ezequiel é muito bom e ele é um apaixonado por metafísica um apaixonado por live e essa questão do ser possível ela vai aparecer sobretudo em Soares na Escolástica Francisco Soares então tem aqui um modelo de projeto do Bruno que ele mandou sobre o Vitor Franco e eu tá aqui Bruno tá aqui comigo nós vamos fazer essa questão do sentido levantar de sentido pegar o pluralismo em Deleuze em Nietzsche e ver o Vitor Franco como é que ele pensa essa questão aí do pluralismo né então um fenômeno nunca é um fenômeno que possa ser pensado sem as forças que se atropiam mas e a filosofia de Deleuze e Guattari talvez só possamos colocar a questão o que é a filosofia tardiamente quando chega a velhice e a hora de falar concretamente de fato a biografia é muito magra essa é uma questão que enfrentamos numa situação discreta à meia-noite quando nada mais resta perguntar antigamente nós a formulávamos não deixávamos de formulá-la mas de maneira muito direta ou oblíqua demasiadamente artificial abstrata demais expunhamos a questão mas dominando pela rama sem deixarmos engolir por ela não estávamos suficientemente sóbrios tinham muita vontade de fazer filosofia não nos perguntávamos o que ela era salvo por exercício de estilo não tínhamos atingido este ponto de não estilo em que se pode dizer enfim mas o que é isso que fiz toda a minha vida há casos em que a velhice dá não eterna juventude mas ao contrário uma soberana liberdade uma necessidade pura em que se desfruta de um movimento de graça entre a vida e a morte em que todas as peças da máquina se combinam podem enviar ao porvir um traço que atravessa as elas pode-se então falar de um profundo mal estar pode-se falar hoje de um profundo mal estar na filosofia um pouco por toda parte encontramos a expressão de uma espécie de desencanto como se a filosofia passasse como um todo por um processo de banalização processo que não é indiferente à hegemonia crescente da filosofia escolar ou universitária a civilização do papel que fustigavam nela identificando-se em torno de decadência pensadores tão diferentes como Wittgenstein e Merleau-Ponty o contraste tanto maior é o prazer cada vez mais raro de ler um belo livro de filosofia como é o caso desta obra de Gilles Deleuze e Félix Guattain a qualidade do livro transparece já na oralidade de seu estilo alegre a gravidade da questão que não é uma mera questão preliminar ou retórica não exclui o humor antes o exige nem poderia ser de outra maneira quando abandonamos a esfera técnica da análise conceitual para mergulhar na tarefa propriamente filosófica da construção conceitual já no primeiro capítulo o leitor tem acesso a um ponto de vista crítico que está na raiz da virulência desta concepção e desta prática da filosofia arrisquemos uma fórmula não há nenhum solo pré-filosófico suscetível de determinação positiva seja a linguagem comum seja o Lebenswelt que possa servir de plano de fundo ou de guia para análise conceitual a invenção ou a produção dos conceitos remete a uma instauração de um plano de imanescence que podendo embora ser caracterizado como pré-filosófico não deixa de ser contemporâneo indissociável dessa invenção e dessa produção de alguma maneira inesperadamente a esfera do pré-filosófico se revela como pós-filosófico o chão se abre sobre nossos pés e experimentamos a vertigem do pensamento mas sobretudo essa radiografia da filosofia através das noções básicas de conceito pronodimonense esse personagem conceitual ganha vida nos inúmeros exemplos que sucedem o trabalho do filósofo é aqui amparado pelo historiador da filosofia mesmo breve são particularmente iluminadoras as análises da instituição da filosofia nas obras de Platão Descartes Kant etc o que este livro nos oferece é a compreensão do que é advertiginoso da filosofia mas também segundo o mesmo movimento do pensamento do que é advertiginoso da ciência na arte filosofia ciência e arte são planos irredutíveis mas podem ser explorados segundo uma mesma estratégia as três instâncias da instalação filosófica corresponderão instâncias simétricas da instalação artística e científica plano de imanência da filosofia plano de composição da arte plano de referência ou de coordenação da ciência forma do conceito força da sensação função de conhecimento conceitos e personagens conceituais sensações e figuras estéticas funções e observadores parciais ao abrir este livro caro leitor você poderá descobrir com alegria que a filosofia está viva e não consiste apenas em objetos de interesse filológico Beto Prado Júnior nosso orientador que nós amamos muito assim como o professor Cláudio Piano então nós não vamos partir de uma análise lógica da linguagem tentando um sustentáculo na forma lógica da linguagem ou no uso da linguagem como Wittgenstein e também não vamos pensar o sentido retorno às coisas mesmo à essência das coisas através de uma consciência transcendental nós pensar a filosofia como uma prática de criação de conceitos a partir de um traçado de um plano e de criação de personagens conceituais e ressonância com os planos de referência da ciência observadores parciais e criações de funções com os planos de composições da arte construção de figuras estéticas blocos de sensações e afetos perceptos e conceitos então essas questões que nos levarão então a entender o pluralismo das forças ou dos afetos que envolvem os autores sabemos que Meissu está trazendo considerações mas ele não compreende a filosofia do Deleuze e do Guatari e a questão da imaginação ele é um pretencioso tem pretensões de fazer um realismo especulativo ele não compreende o caos que o Deleuze está colocando e o Alain Badiou é uma dessas forças que se apropriam do pensamento e da vida filosófica do Coente Melasso e Ana Longo é uma brilhante pensadora que coloca essas duas questões e mostrou divergências nessas concepções de Deus fora da crítica tantiana onde ela coloca lado a lado Badiou e Melissot então são essas constelações que é importante ver no século XXI para estudar filosofia o Matheus Vale é o nosso grande professor e domingo faremos uma live com ele o Matheus Vale é brilhante desde BH e aí o Matheus Vale Obrigado.